Depois de cometer o crime, os criminosos ainda jogaram pedras em cima da vítima. João Tiago tem as informações desse crime pra gente. O crime aconteceu pouco depois das 8 da noite. Os moradores do condomínio Sassá ouviram muitos tiros que foram dados no fundo de um dos edifícios. O corpo foi encontrado poucos momentos depois. As primeiras informações é que se trata de um popular com o nome de Diego, o nome dele é Diego, de vulgo Viba. Segundo aqui, o popular disse que ele é acusado de ter praticado homicídio há 4 dias lá no bloco da Gia, uma comunidade aqui do Ilha do Bespo. Então, se obtendo que seja uma vingança. Após os disparos, os assassinos ainda teriam jogado pedras sobre o corpo da vítima. Os populares disseram que iam ouvir mais de 10 disparos de arma de fogo e a gente encontrou ali uma pedra, uma helada de sangue. Eu acho que, creio eu, que quando ele caiu, já alvejado, acabaram de fazer o serviço com a pedra. A vítima foi identificada como Diego de Souza, vulgo Viba. E ele teria sido responsável por um homicídio que aconteceu no buraco da Gia, aqui também, na Ilha do Bispo. E olha, um tiroteio entre grupos...